Olá pessoal, meu nome é Júnior. Acabei de adquirir essas memórias do Aliexpress na China. Chegou bem rápido, em torno de 15 dias. Vamos abrir e fazer esse on-box. A caixinha vem um pouquinho amassada, mas creio que o produto está perfeito. São dois pentes de 8GB. A caixinha legal. Bom, vamos colocar para funcionar agora. Então, eu já tinha dois pentes de 8GB, ela é de 32,3200Hz, né? Agora eu estou com quatro pentes de 8GB de 3200Hz. E ficou bem bacana mesmo o resultado. Bom pessoal, agora tudo instalado certinho. Ele reconheceu lá os 32GB. Está em Dual Channel, né? Então, os 1600Hz em Dual Channel fica a 3200Hz. E esse é o resultado final. Bem bacana o visual das memórias. Vale muito a pena mesmo. Seis um exemplo. Tem慢 e incomoda dos eDS.